Música Bom, vou começar a palestra que fala sobre um pouquinho de manipulação de dom e não é talento, né? Manipulação dos doms de GoFetMade Sobre estratégias que hoje a gente tem para fazer manipulação do dom Bom, meu nome é Eduardo Isso aqui é o Twitter, o blog Se você quiser entrar lá, comentar as besteiras que eu falo Pode ir, fique à vontade Eu vou colocar os slides dessa palestra depois do evento no Twitter Se vocês quiserem me seguir Tá lá Bom, trabalha na BigFácil Alguém já ouviu falar da BigFácil aqui? Olha o Google, viu? Pô, legal Caramba, bastante gente Minimal Três pessoas Né? Não, legal Bom, BigFácil é uma startup Que trabalha com empréstimos Com garantia Tanto de imóvel Quanto de automóvel O que é isso, né? Não sei se você já viu em alguns fundos americanos Ou na bolsa de hipoteca, né? Sua família se perdeu na casa Mas é o mesmo modelo de negócio Que existe lá fora Que é muito comum nos Estados Unidos Uma porcentagem gigante De empréstimo lá É feita nesses moldes Porque as pessoas Têm um bem Têm um dinheiro parado E podem usar ele como garantia Para pegar uma grana E pagar juros bem baixos, tá? É isso que a gente faz A gente perfila os clientes E deixa pronto para o banco Já fazer o empréstimo Para o cliente De forma mais fácil De forma mais burocrática Beleza? E é isso Sou o programador Que eu entendi lá E Codo no Rails também Enfim Bom, vamos lá então Para o que interessa O que é o tom, né? Se você pegar esse pack W3C É só o que Lá É uma API Para você manipular HTML e XML Como documento Beleza Isso parece bem simples E aí vai ficar mais simples Agora com essa linda imagem aqui Bom, eu tenho aqui Uma estrutura básica Do que o DOM é Uma estrutura Para vocês só entenderem Mais ou menos Eu nem perguntei Quem é o programador Frontend? Beleza Backend Devops Um devops Caraca E a brother É meu Tipo Está aí apoiando Os olhos Brincadeiro Bom, então Eu tenho aqui uma estrutura De elementos Dispostos E aí Como que eu acesso Esses caras Via JavaScript Porque isso aqui É uma representação Textual Um documento Que você tem O seu HTML E aí você precisa acessar Isso via JavaScript Para fazer a manipulação Então eu tenho Alguns métodos Dentro do DOM Que eu consigo acessar Esses caras de baixo No elemento Pai Então você tem um Pair Selector Você consegue Selecionar Uma tabela Dentro da tabela Você tem Esses outros métodos Disponíveis E aí você consegue Também percorrer Dentro dos nós De um documento Tá? Bem simples Acho que todo mundo Conseguiu pegar Qualquer rol Programador Quem não é Programador Proficiente Ou já mexeu Com Javascript E nunca Fiz um Alert Aí na vida Qualquer programador Backend Faz Brincadeira Eu tenho Outras APIs Ou outros métodos Dentro da interface Do DOM Que eu consigo Por exemplo Listar os filhos De um Determinado Elemento Então Dentro do Boris Ou do Tilda Eu vou ter Esses quatro Elementos Isso aqui É um Markup Da W3C Tem Style Inline Animal Embora Não é recomendada Pra quem Que eu programou No IPA Não é muito legal Ter Style Inline Mas enfim Tem lá Na W3C E aí Dentro Desses caras Eu ainda consigo Usar Algumas Dentro desse objeto Children Eu consigo Ter alguns Methods Disponíveis Também Com o .item Um deles Então Eu consigo Selecionar Um elemento Dessa Lista Usando Também Por trás O QuereSelect Só lembrando Que QuereSelect É bem novo Não sei A idade Da galera Aqui A média Mas a gente Tinha que Usar Alguns métodos Sei lá GetElements By PegName GetElements By Desse E aí Fazia Uma Delícia Então Logo O nosso Boy É um Objeto Como Quase Tudo No Javascript É um Objeto Quase Então Eu consigo Ter algumas Interfaces Para trabalhar Com Beleza Tranquilo Eu tenho Bem simples E aí Só uma lista De métodos E properties Que eu tenho Dentro De um Boy Por exemplo A lista Vai Hoje Certo Dentro Do DOM Eu tenho Alguns Modulozinhos Então Eu coloquei Só quatro Aqui Mas tem Um monte De elementos De módulos Que você consegue Trabalhar Com o DOM Um deles É o Core O Modulo XNL Antigão Events Modulo E o Mouse Events Modulo Dentro desse Cara Eu tenho Outros Módulos De Que eu posso Trabalhar Com eventos E UI Enfim Eu vou Só para vocês Verem De mostrar Outro Gráfico Bonitão Aqui Outro Diagram Bonitão Eu tenho O Core Em cima Dentro do Core Eu tenho Esses outros Módulos Aí O HTML Eu tenho Módulo De eventos Validation XMath Também Antigasso Views E aí Tem dentro Desses caras Outros Módulos E outros Módulos Tá Vamos Só Mostrar Um pouquinho Aqui O que Esses caras Tem Agora Eu estou Sobrando Demais Eu estava De longe No Core Por exemplo Eu tenho Alguns Métodos Que são De Core Por exemplo Create Element Eu consigo Criar Realmente Um elemento Do meu DOM Via Javascript Eu consigo Trabalhar Com ele Antes Ele Realmente Estar No documento Eu estou Criando Esse cara Virtualmente Ali Não vamos Confundir Virtual Com outro Conceito Mas assim Eu estou Criando Um elemento Ali na memória Então Create Ele Consigo Setar Atributos Para ele E depois Fazer O Appet Child Que É O Cara Que Realmente Plota O Elemento No documento Beleza Então É Assim Que Eu Passo Para Criar Um Button Dinamicamente Sem Ter Que Ter Um Render Desse Cara No Servidor Então Se eu Quiser Fazer Isso Via Javascript Usando Vanilla Vanilla É Dessa Forma Que eu Faço E Para Buscar Esse Cara Ele Vai Estar Lá No Como Coloquei Um ID Para Eu Colossus Eu Consigo Dar Um Get And By ID E Buscar Esse Cara Dentro Do Meu Documento Só Um Ponto Ainda Vocês Vão Ver Umas Referências De X-Men Aqui É Que eu Estava Pensando Em Fazer Uma Fazer Uma Comparação Com X-Men Mutação Genética Não De Não De Terminar De Fazer Uma Imaginzinha De Referência Então Só Vai Ficar E O Código Para Referências Desculpa Bom Continuando Eu Consigo Fazer Outras Coisas Também Bacanas De Novo Fiz Um Outro Botão Aqui Chamei De Ciclope Né X-Men Ele E Dentro Do Body Eu Tenho Outros Metros Por exemplo Replace Charge Que Eu Consigo Pegar Um Elemento Buscar Esse Cara Não Sei Quem Ele É Já E Trocar Com Outro Tá Então O Meu Novo Objeto Pelo Target Button 2 É Então eu morro E eu vou lá Dou um Replace No Bun Se eu Fizer Um Log Desse Cara Do Colossus Que eu Cabe Descriar Na Usidade Anterior Ele Já Não Existe Mais No Documento Tá Então Funciona Ok E E Só Para Explicar Rapidinho De Eventos Eu Não Vou Entrar Nos Outros Cortes Porque A gente Vai Ficar Aqui Eternamente Falando De Métodos E Atributos Mas Por Exemplo Um Dos Outros Modos É O Events E Eu Tenho Uma Outra Interface Para Você Manipular Eventos De Interface Um Deles É O Clique Você Consegue Adicionar Um Listerner Para O Clique E E Aí Funciona Também Bonitão De novo Esse Cara Aqui Evento Também Agora Nos Brazos Funciona Legal Mas A gente Tinha Um Amigão Lá O Favoso IE Que Você Tinha Que Dar Um Attach Event Lá Era Outro Método E Aí Uma Delícia Trabalhar Com Vários Jeitos De Fazer A Mesma Coisa Com Uma Negóquia Bom Então Resumindo Para Manipular Então A P.I. É Um Complexa Porque Assim Você Fala Pô Mas Create Attribute É Bem De Boa Né Fácil Mas Imagina Isso Sei Lá Uma Aplicação Mais Complexa Sabe Você Fazer Toda Essa Estrutura Ali E Tipo Para Cada Componente Da Sua Interface Tipo Um Absurdo Sabe É Você Tinha Que Ter Muitas Linhas De Código Para Fazer Um Button Por Exemplo Você Tinha Que Consumir De Novo As Mespas Linhas E Dar Algumas Coisas Específicas Nos Atributos Então Não Era Fácil E Não É Simples Você Fazer Isso Só Com RPA No Top Beleza E Aí Surgiu Alguns Caras Aí Não Sei Se Uma Galera Atrapalhou Quem Chegou A Trabalhar Com Mutus Aqui É Tô Velho Pra Caramba Nossa Sério Mutus Cara Que Pô Era Animal Na É Deus Mutus E Aí Você Podia Fazer Algumas Coisas Animais Tipo Usar Os Dois Cifrões Aqui Pra Selecionar Um Elemento Você Já Virou Seu Governo Sim Alguém Já Viu Pode Falar Pode Falar Pode Falar O Vocês Viram J Quero Boa É Isso Aí Dá Vergonha Que Enfim Tinha Algumas Algumas Nessas Que Você Conseguia Criar Elementos Por Exemplo Dava Um New Elam E Chamava O Tipo Do Elemento Que Você Queria Criar Passava Alguns Atributos E Ó Tá Lá O Seu Elemento Criado Dessa Forma Bem Mais Simples Uma Linha De Código Você Fazia E Pô Na É Era Enes Que Revolução Só Que Chegou Podia Ser Melhor Seja Melhor Bom E Aí Cara Como Que Eu Fazia Para Acessar As Coisas Aqui Como Eu Fazia Estou Usando Uma Timeline Parece Mas Tipo Como Que Eu Fazio Para Acessar Algumas Coisas Do Dom Com JQuery Por Exemplo Eu Tinha Um Ed Wolverine Ex Nem Você Podia Adicionar Uma Classe Usando String E Doma E Estava La Classe Até Porque Você Sabe Como Era Feito Isso Também Antes Você Tinha Uma Proper Chamada Class List Que Listava As Classes E Era Uma String E Aí Você Tinha Que Fazer Na Mão Fazer Um Reject Para Dar Replace Da Classe Para Se Você Quisesse Remover Ou Você Aprendar Um Espaço Nobre Da Classe Ali E Tal Da Hora Né Pular String Bem Fácil Bem Revolucionar O Mercado E Ele Disponibiliza Vários Métodos Que Você Pode Trabalhar Como ATTR Você Adiciona Um Atributo Mudou Para Própria Agora Recentemente Dois Anos Você Consegue Adicionar Atributos Ali No Seu Elemento Você Pode Setar O Iner HTML De Forma Menos Burocrática Você Consegue Apentar Eventos Para Seu Elemento Com Ponto Clique Ponto Blur Enfim Ele Coloca Toda Aquela Logica Do Event Listener Dentro Desse Método E Aqueles Problemas Com IE Antigo Você Resolve Tudo Não Tem Um Add Event Listener No Seu Navegador Beleza Tem Um Atache Event Então Ele Resolve Isso De Forma Transparente E O Append Também É Um Cara Importante Eu Conseguia Adicionar Um Outro Elemento Que Eu Não Criei Ainda Né Porque Esse BUD É Um String Até Então Mas Ele Cria Um Elemento Baseado Com String Olha só Legal Né Os caras Te eram avisados Pô Era animal Esse Cara E Bom E assim Surgiu Que Templates Você Conseguia Fazer Entre aspas Algum Templates De Javascript Para Poder Indenizar Na tela Então Você Tinha A sua Mensagem No stream E Tinha O seu Template Outra stream Você Fazia Uma Concavenação Bonita De Stream E Dava Um Append S2 Appendava Para você No seu Body Beleza Isso é legal Cara Vai Vamos Falar a Verdade E Você Também Tinha Outro Outro Jeito De Fazer Lógico Você Pode Fazer Um Mais Bonito Colocar Uns Ozeias Dentro Da sua String Para Fazer Um Replace Depois Tipo Meu Message Field É Um Wakeness Para Você Substituir Quem Nunca Fez Isso Que Atire Aqui A Primeira Pedra Tá Mas Isso Cara É É Mal Também Né É É Um Bom Enfim Era um Jeito Também De Você Trabalhar Com Templates Aos Cinco Anos Atrás E E Qual Que Era O Problema Disso Não Escalava Porque Se Você Tem Que Trabalhar Com Elias Dentro Do Seu String Imagina Você Quer Colocar Um Title Colocar Um Body Colocar Comentários Sei Lá Qualquer Coisa Que Você Tinha Que Substituir Com Uma Outra Variável Imagina Bonito Que Era Uma Intenção Disso Né Bem Fácil De Você Trabalhar Outro Problema É Você Interar Listas Você Tinha Que Combinar Templates De String Dentro De Outras E Aí Cara Animal Nossa Curtia Demais Trabalhar Assim Fora Os Outros Problemas De XDSS Você Renderizar String Virando Uma Elemento Do Dom Performance Baixa Para Que Você Fosse A Apendar Elementos Toda Talvez Rolava Um Reflow Do Conteúdo De Repente Enfim Não Era Legal Não Era Bacana Não Funcionava Direito Tinha Os Problemas Também De SEO Tinha Sei lá Às vezes O Cara Criava Um Site Só Com JavaScript Generalizando Com Strings Sabe Então Nenhum Buscador Conseguia Entender O Teu Site Ali Captava Tudo Com JavaScript Enfim É Um Problema Até Inclusive Que A Resolvido Agora Só Com Algumas Ferramentas Por exemplo O Ember Tem o Fast Good Que Enderliza Para o Servidor E Depois Entrega Estático VTML Mas É Um Problema Que A galera Começando De ouvir Agora Com PhantomJS Que Nunca Ele Fez PhantomJS Para Enderlizar Uma Página E Entregar Estático Né É No Ninguém Ficou Silêncio Nossa Que Zoado Meu Deus Enfim Tá Os Workarounds Que A gente Faz Né Cara Beleza E aí O pior é juntar Esse combo Maravilhoso Que A gente Tem Que Não Funciona Por Que Os Mesmo Proveio De Manutenção Você Misturava Marcado Com Pódigo E Aí Uma Galera Vai Pra Aula Comigo Que Usa Angular O Angular2 Também Tem Esse conceito Com Jsx O React Desculpa Tem Conceito Jsx E Pô Calma Estou Falando Aqui Js Com Enfim E O HTML Menos Independente Esse É Um Ponto Importante Também Que Quando Você Trabalha Com Renderização Javascript Você Impede De Outros Perfis De Pessoas Poderem Mexer No Teu Código Na Semântica No Teu Projeto Um Desire Que Não Vai Conseguir Mexer Lá No Javascript Se Ele Quiser Alter Sei Lá Uma Clase Sei Lá Ele Não Vai Conseguir De Maneira Fácil Alguém Explicando Como Funciona A Lá Então Tem Vários Tipos De Problemas Beleza E Aí Vieram Os Caras Aí Os Templates Engines Quem Já Usou Algum Deles Aí Vai Bota A Mão Ali Certo Esse Aqui É Um Moustache A Gente Tinha Uma Empresa Eu Chamava Moustache Labs E A Gente Falando Não A A Gente Usar Moustache JPS Porque Porra Para Representar O nome Da Empresa Mas A 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 que começou a ganhar força há uns anos, que é o lance de dataModel bater com o seu DOM, que é um documental objeto de model. Então, você ter representado os seus atributos do model no seu markup, beleza? E aí, qual que é o lance? Qual que é o lance? Quando eu tinha que atualizar alguma coisa no meu model, no dataModel eu tinha que atualizar no meu DOM, certo? Beleza, só que com isso a gente começa a criar alguns problemas de performance. Se esse cara, por exemplo, atualiza tudo, o que eu faço? Ou se só uma parte do meu model atualiza, qual que é a estratégia que eu faço para alterar só um elemento em vez de fazer um render de novo daquela string maravilhosa, ou usar o underscore, usar o handlebars para fazer esse replace do meu markup? O que eu faço, né? E, tipo, isso ainda é um problema que os frameworks têm tentado resolver, ainda hoje, tipo, como fazer essas mudanças serem transparentes para a minha UI, tá? E aí, chegaram os nossos single page applications, que tinham esse conceito de render, tem esse conceito de render, né? De imagina, de estrutura do DOM no client, não no server, e, enfim, backboarding usando o underscore, o regular com sua estrutura própria de template, o extra.js, alguém já usou extra.js aqui já? E, enfim, agora é difícil, quem usou o Embry já? Ah, cara, bastante gente, sério, vamos conversar depois, galera. A gente é o pioneiro aqui, acho que no Brasil, quem usa a Embry, cara? Enfim, brincadeira, é uma piada, tá? É, senão a galera do Backpass vai ficar meio, puta comendo, né? A gente usa ainda, não. É, o Backbone tinha o append do template, então você ainda continuava fazendo um replace de todos os seus componentes, embora você conseguia dividir as suas views em pedaços pequenos, ainda assim você fazia um replace, né, de estrutura toda. Vinha um evento do módulo falando, ó, atualizei aqui, ele disparava num evento, ele disparava num evento e falou, ó, alterei o título de um post, sei lá, e aí avisa um evento e alguém tem que escutar, por isso que tem essa interrogação aqui na imagenzinha, é, porque assim, você podia ou não escutar esse evento, mas ele jogava esse evento pra cima, ele falou, pô, atualizei o post aqui e tem um título novo do post, e aí você, no DOM, podia fazer um trigger desses caras, um trigger, um bind desses caras e falar, ah, atualizou o atributo, aí eu faço alguma coisa, tá? É, então assim, ele usa eventos do módulo pra avisar essas alteraçõeszinhas e, cara, toda a área que é atualizada, aquela área que eu construí da table, ele renderiza tudo de novo, tá? Então, esse é um problema, né, o AngularJS chegou com um conceito um pouquinho diferente, que é do DirtCheck, já ouviram falar, ah, você trabalha com o Angular aqui, pô, já trabalhou, legal? É, eu não trabalhei, se eu estiver falando besteira, vocês podem enxergar e levantar uma mão e falar alguma besteira. O AngularJS queria um watcher pra cada atributo do módulo, certo? Beleza? E aí, o que acontece é que o DOM fica escutando todos os atributos do módulo, independente do que for. Então, parece muito, né, se você olhar essa imagem aqui, mas o update acaba ficando mais rápido, né, e ele consegue também fazer algumas alterações específicas dentro do seu módulo, então o seu template começa a ficar um pouco mais inteligente, né, você altera coisas específicas dentro do seu template. É, o lance é que quanto mais módulo você tiver, mais watcher você tem, e aí o problema de performance aparece, né? Eu acho que era uma das grandes issues que a galera reclamava do Angular e, enfim, é isso, né? É uma pergunta desse, que o módulo aí teve um plano lá que estava no seu editor, que é o que só está convertido para fazer algo. Exatamente, é o seu data módulo, né? Eu não sei, o Angular, ele atrelava o módulo a uma estrutura realmente da API, ou não, não sei, nunca trabalhei. Não necessariamente é um objeto, né? Uma estrutura de dados. Beleza, tá? Enfim. O ember.js, também com o backbone, ele manda eventos do módulo, tá? Isso eu não estou falando do ember.1 ainda. E aí, o lance é que, na sua, no seu UI, você conseguir fazer bind também de atributos do módulo, tá? Quase o mesmo conceito lá do dashboard, só que você atrelava o update diretamente ao, o evento do seu DOM estava atrelado diretamente ao atributo do módulo, beleza? Só que você tinha que usar a API do ember para você setar ou pegar atributos do seu módulo. Tinha que usar o set do ember, o get do ember, se não conseguir fazer isso no JavaScript puro, porque também não faz sentido, ele tem que, por trás, fazer algumas coisinhas ali para isso funcionar. Recentemente, o pessoal está implementando ainda, tiraram da master há pouco tempo, e a gente estava contentão usando o Dreamer e, enfim, os caras tiraram para refatorar isso. Esse cara também, ele usa um conceito do virtual DOM que o React tem, só que está sendo reimplementado do zero, tá? Não é o mesmo cara, não é uma reescrita do virtual DOM do React, mas é uma outra implementação. E, tipo, a pegada desse cara é que ele armazena os seus nozinhos da sua interface em uma fila de valores. Então, de alguma forma, isso se torna mais performático do que você fazer bind de evento ou fazer alguns replaces específicos, beleza? Aqui também tem uma amostra de como isso funciona. Você tem o seu model, o number também é transparente, isso não precisa necessariamente ser uma estrutura que vende uma API ou qualquer coisa, ele é um objeto. Você tem a sua argonizinha e aí pergunta, ó, o x é diferente de x, beleza, então é, e aí ele só atualiza para você os valores diferentes, certo? Bem assim, bem, quase parecido com o nosso amiguinho Angular aqui, né? Só não tem esses waters todos no tom, beleza? Certo? Então, e aí veio o nosso amigo React, o hype aí do momento, né? Ele tem esse outro, esse conceito que eu falei do virtual DOM que o Glimmer está implementando veio exatamente do React, né? O virtual DOM é uma cópia não full, né? Do seu, da API, do DOM, do core, DOM lá, mas ele é um pouco mais leve, sabe? Esse shadow aí, não vou falar shadow, tem shadow no DOM também. O virtual DOM, ele só renderiza o que é necessário também, tá? Então, você tem o seu model, o virtual DOM que fica entre o render do seu DOM, tá? Então, o que acontece, só para eu explicar um pouco melhor, você tem o seu model, tem uma mudança, chegou uma mudança, ele vai no virtual DOM e pergunta, cara, eu tenho uma mudança aqui nesse atributo, beleza? Ele compara com o seu virtual DOM e fala, opa, esse cara está mudando, ele faz um GIF inteligente, procura o que mudou e só altera no seu template aquilo que for necessário, beleza? Sei lá, se alterou, se colocou uma tag style inline de um texto, ele é inteligente, o suficiente de falar, por exemplo, que o font size mudou para 13 pixels e aí ele só atualiza usando a API do DOM para alterar só o style inline, em vez de criar um elemento novo e aprender isso na sua tela, beleza? Isso é bem mais performático para a interface, muito mais inteligente, né? Um exemplo aqui só, tirar do lado da documentação deles, por exemplo, se você quiser inserir um node de spam dentro dessa div aqui, você tem essa div, spam aqui e first, né? E aí você quer fazer um outro render adicionando uma outra spam antes da first, então, nossa, é bem bizarro, você virou a first, né? Enfim, aí eu coloco uma second antes da first aqui, né? E aí ele, a saída de código dele, na verdade, ele vai inserir um node second antes do seu first ali, beleza? Então, ele pega o seu pilot, a div, e faz o search de novo. Então, se tivesse um style ali em line também, ele ia fazer a imagem de self-closure, ele ia criar um style, ele ia usar o style sheets do DOM para fazer essa alteração, beleza? Por isso que ele é mais inteligente aí, na hora de realizar. Bom, outro cara aí também, bem recente, acho que o Andrew falou de Clojure, né? E esse cara é uma interface de Clojure para React, tá? Que tem um conceito de mutable, data structure, eu não sei, eu não vou entrar no metáforo, porque acho que o Andrew falou bastante coisa de mutable ali, provavelmente. E você não altera apenas um atributo, mas você cria uma cópia do objeto. Então, deixa eu só mostrar aqui também um pouco mais fácil. Eu tenho o seu módulo alterando o item dentro do seu módulo, do seu objetão ali, e aí ele pergunta lá dentro, ó, cara, alterou esse cara aqui, beleza? Eu já tenho esse cara aqui no virtual DOM, mas alterou esse cara, beleza? Então cria um novo elemento, faz um diff e aplica o patch. E aí ele armazena esse cara aqui no virtual DOM. Então eu tenho, na próxima vez que alguém fizer uma alteração, eu já tenho esse cara aqui e a performance também é muito maior, beleza? Parece que, tipo, ah, pô, mas eu vou ficar criando vários objetos aí pra... Cara, ele faz isso pra casos de alterações muito grandes, às vezes em partes com seu código, e ele otimiza isso fazendo um replace inteligente. Então acho que faz sentido essa estratégia, beleza? Bom, falei um pouco então aí dos frameworks e tal, dos libs que a gente tem. Voltando ao DOM, existem algumas libszinhas que você não precisa necessariamente ter um framework completo, como o Angular, ou o Angular, ou o React, pra usar, tá? Uma delas é o implementar um DOM feito pelo Google, esse virtual DOM, e essa outra chamada inferno. Você já ouviu falar desses caras, alguém? Beleza, show, da hora. Eu vou dar um exemplo só pra implementar um DOM, de como ele funciona aí, só pra vocês entenderem porque que é independente. Ele faz um div incremental, tá? Esse cara aqui, ele procura... Ele tem um algoritmo específico pra você fazer a alteração de um node por vez. E aí, por isso, ele é um pouquinho mais performático do que as outras libs. O foco dele é na performance de alocação de memória, e tipo, você não precisa acoplar ele a um frame, você pode usar ele, sei lá, uma página simples só pra testar. Ele é livre disso. Um exemplo de código verde, tipo, você abre um elemento no JavaScript, aí você tem uma lista ivens, você intera, você pode ir abrindo elementos e fechando depois. E aí, você consegue uma performance maior aí de renderização. Aí você fala, ah, Eduardo, mas isso aí parece, sei lá, API. Não, ele tem uma estratégia pra cada funçãozinha que vocês estão vendo aqui, de você aplicar um patch e depois ele só atualiza algumas coisas específicas do seu DOM. Certo? Sim, é bem fácil. A pegada dos outros libs que eu falei, é quase a mesma você ter algumas interfacezinhas pra fazer essa manipulação, e aí ele, de alguma forma, tem algoritmo por trás, fazendo um diff mais inteligente do que só pendando, marcado e tirando. E aí, o performance disso, tem um boot bem bacana, eu coloquei nas fontes aqui pra vocês podem ver, mas fazendo um benchmark de GC no browser, dos caras mais, sei lá, usados aí. Se vocês verem o Angular 1 usando uma feature, não sei quem trabalha com Angular, viu essa feature de track by array, alguém viu isso? É animal isso, tipo, antes desse benchmark, os caras fizeram o teste, o Angular 1 tava bem mal, assim, o teste, pô, vocês tão vendo isso aqui, era o Angular 1. Depois dessa feature bizarra. E no segundo tem o virtual DOM, que é uma outra libezinha, baseado na ideia do virtual DOM do React, mas desacopulado do React. E o próximo ali, o terceiro, aqui é meio ruim de ver esse gráfico, né cara, as coisas tão bem parecidas. Gente, o React ficou em terceiro aí nessa, quanto menor os seus milissegundos de carregamento, desculpa, de você apendar o teu markup, é melhor. Então, essa é a lógica desse cara, tá vendo? Esse outro teste de layout, que é um negócio importante, eu não sei quem fez um post uns meses atrás, falando que às vezes a gente ficava preocupado muito com a performance de filiar elementos no DOM, quando na verdade, o grande issue era o layout, né? Você apendar o paint desses caras depois, né? Você apendar, e o browser tentar renderizar isso de novo, mostrar isso na tela, que na verdade é a verdadeira pegada, o problema, né? E aí tem esse teste também de layout, e cara, o React aqui deu show, logo em seguida com o virtual DOM, e o Angular 1 usando aquela feature de threadbar. Então assim, é um teste, depois que vocês quiserem ver no blog, tem lá, você consegue rodar esse teste na sua máquina e ver o resultado também. É bem legal, bem bacana. E o último aí só pra mostrar pra vocês, é o de JavaScript mesmo. Quanto que a performance de um JavaScript faz sentido pro browser aí, qual o tempo de carregamento desses caras, né? De novo o Angular 1 usando o trackby primeiro, segundo o Angular 2, e um withRue também, que é outro cara bem legal também de renderização aí. Enfim, vários frameworks, né? Vários links que você consegue usar pra manipular DOM, fora da API do core que a gente tem e já conhece. Tá aqui o mitirando do cara que fez o teste, o blog off-zero, bem famoso, o post tem todos aqui pra vocês verem os testes de vez e tal, bem legal. Bom, resumindo então, não importa a estratégia, tipo, se você ficar usando muito manipulação, se você manipular muito DOM, isso já é uma issue de performance. Então, assim, antes de pensar na biblioteca, o mais hype, o mais veloz, pense quando você vai fazer essas alterações ou não. Aquele caso famoso, fiz um estúdio de famoso com um caso, entendeu? O famoso caso lá, o cara digitava uma busca e apareceu os resultados pra ele, tipo, trilhões de eventos disparando ali, sem ter um debalance ou ter alguém evitando que isso aconteça de forma rápida, né? Então, assim, tenha estratégias antes de você pensar nesses caras que são focados em performance de DOM, você precisa pensar, na verdade, na arquitetura do seu DevScript ali, né? Então, esse é um ponto. Então, assim, faça avaliações mesmo do seu código antes de pensar no qual o template engaida, qual o cara de render mais foda que existe. E aí, resumindo, não vá pelo hype, né? O React é muito demais, vou usar o React e agora a interface vai ficar rápida, vai voar. Então, calma, não é bem assim, né? Mas também você não pode ficar naquela, pô, eu uso o Backbone e vou usar o resto da minha vida, como eu era, sei lá, dois anos atrás, falando, não, Backbone S2, não vou te abandonar, nunca te abandonarei, né? Torcida de futebol, né? Não, cara, tem coisas novas, coisas melhores, a galera tem focado bastante em performance, a maturidade da comunidade está bem, bem legal. Então, assim, testa e, tipo, vê qual que é o melhor. Não vá pelo hype e fala, não, React, a gente usa React na empresa, nossa, caramba, o que é São Paulo. Calma, não é assim, tá. E outro ponto também que eu acho que é polêmico, o lance do JSX, porque, tipo, eu, por exemplo, era um cara que, eu, eu acho que uma galera, acho que não curtia o lance de você misturar o Markup dentro do JavaScript, certo? Quem não curte ainda? Com ressalvas. Com ressalvas, aí, ele falou tudo, cara, é isso aí, com ressalvas, né? Sei lá, você misturar esses conceitos, acho que foi o Cássio, esqueci o nome do cara, Cássio que falou no Fortiça ano passado sobre Edge, falou exatamente sobre isso, né? Que alguns conceitos vão se renovando e, sei lá, dependendo do caso, faz sentido você criar um elemento no JavaScript ali e ele estar no JavaScript, embora você consiga usar o conceito de templates mesmo com essas bibliotecas mais decentes, tá? Você consegue externalizar o template, deixar disponível pra alguém ver o Markup mesmo, um setor mágico dentro do JavaScript e conseguir usar a performance desses caras aí, tá? Mas, assim, não seja estilita, tá? Odeio, gasto tempo de misturado, sei lá, pensa bem, faz sentido, sei lá, usa e vê opinião na galera que tá usando, se escala ou não isso, se faz sentido, enfim, a unidade tá aí pra isso, né? Não é só pra você falar, eu vou usar o React. Pô, conta a sua experiência que você teve o React, né? Fala aí, qual os problemas que você teve, quais os exigios que você enfrentou. Beleza? Bom, coloquei algumas fontes aqui de blogs, de textos bem bacanas que você pode ver sobre esse tema de renderização do DOM. Acho que tá aqui o que tive a ver do teste, do benchmark lá de performance. Acho que foi o Iru da Cats que criou um conceito que você podia fazer... Deixa eu esquecer o nome do tipo de teste... Não, vou lembrar aqui, não. Mas enfim, tem um tipo de teste específico pra você testar cada tipo de framework que faz sentido e são genéricos pra cada um deles, tá? E aí você consegue algumas análises melhores, assim. Beleza? E é isso, pessoal. É isso que eu tinha que falar pra vocês aí, beleza? Valeu. É isso que, tipo, passou meio rápido pra mim, pelo menos, não sei pra vocês, mas... Tipo, se tivesse umas imagens do X-Mei no meio, ia ser um pouquinho mais demorado, ia ser mais divertido, ia dar mais risado, mas provento melhorar no próximo vídeo. Tem alguma dúvida que vocês têm aí? meio que... Eu tô... No react, né, dos fãs do PSG, tipo, o meu primeiro, o primeiro, a gente tem que estar com um escroto, né, mas, tipo, uma feia mesmo, tipo... Pra quem não quer ter contado, né... Mas como passar aqui, você acaba, mas a turma não vai ser, né, que ela a gente entendeu o porquê, de certa forma, tipo, tanto por tipo, tempo de movimento, Você vê que você quer criar um componente muito rápido, e a parte dele é muito melhor. Na parte do game de identificação do React, tem um render de que... O processo, né, do... Life cycle dele, né? Nessa parte, você chegou no problema, mas ele faz essa indirezação, mas ele consegue pegar... Pô, ele viu o check, o que é uma característica muito rápida, né? A gente não consegue... Até no tipo, você me enche como uma caixa preta. Você vê que ele tá fazendo, mas você não sabe como, né? Sim, sim. Então, ele usa um algoritmo... Cara, tem um nome bizarro. Alguém lembra o nome? Lando, alguma coisa, sei lá. Ele aproxima... Ele tem um algoritmo de aproximação, então ele tenta calcular os nondes ali mais próximos pra fazer o differing e aplicar. Então, assim, tem uma parada mais de algoritmo mesmo por dentro disso, sabe? Não é, tipo, pegando, sei lá, tipo, analisando os algoritmos e estudando várias lógicas... Não, não. Não, não. Tem uma parada um pouco mais avançada por trás mesmo. Também é o instrumento que você analisava os algoritmos e colocar a lógica e aplicar a linguagem... Sim, sim, sim. É, tem na doc do React, se você vê sobre... Caramba, eu não lembro o título... Tem um dentro da doc, lá no start deles, tem um post falando sobre o algoritmo que eles escolheram. Eles tinham escolhido um algoritmo, só que ia ser um negócio absurdo se você tivesse muitos nós, assim, dentro do seu DOM. E aí eles implementaram um algoritmo um pouco mais performático pra percorrer o DOM de forma mais rápida e ter um pouco mais de performance. Por isso que é bizarro, assim, o tipo, saber o quanto ele é rápido, né? É... Joga live pro Criori, atualizar muito rápido, né? Então, assim, é animal. Beleza? Alguém mais? Seu Cortex-Bane e tal? Qual favor é o seu? Colossus na cara, pô. Cara é animal. Então, uma parada aí, tem um carista que tá no meio da... É um cara, tem um centro de ideologia que entra em um lado de ondeio, e entra, e vamos ver o outro no antigo. Aí a gente tem uma parada que tem que fazer uma parada de coisa, e a gente vai ter uma parada de risco, e a gente vai ter uma parada de risco. Fazer... Que é fácil, né? Porque quando a gente tem que atualizar... Uhum. Hoje em dia... É... 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 Então... Cara, é... É o que eu falei, acho, pro começo da palestra de novo. É numeroso você ter um monte de gente código pra fazer, uma coisa que... Em tese seria simples, sabe? Com uma leadzinha por trás e que te daria um... Disponibilizaria métodos e formas de fazer isso rápido, sabe? É... Existem, sim, algumas APIs novas, tipo, do ShadowLong que eu falei. Eu acabei nem comentando que o suporte dele é muito baixo e que usava uma outra lead de callback pra usar esses caras. Mas o lance de WebCompany tem vindo bem forte. Quem não sei se vocês acompanharam o Google I.O. Tipo, quem viu que os caras estão batendo bem forte ainda nisso. Já faz uns 3 anos nisso de WebCompany. E... Sim, tem estratégias pra você usar no seu JavaScript. Embora eu acho que... É aquela discussão de... Faz sentido pro negócio, né? Que a gente sempre tem ou não, né? É você fazer tudo isso, tipo, na mão e eu ter alguém por trás, sei lá, um framework por trás. Acho que é a grande discussão de tecnologia dos últimos anos, né? Tipo, faço na mão ou uso um framework, né? Basicamente isso. E aí, mais ou menos? Bom, pode ver que você acha que ele procura... Ele leva mais, assim... Um pra trás, mas... Sim. É. Alguma coisa... Eu acho que o conceito de WebCompany ainda tá caminhando, ainda assim... Pra gente... Eu acho que pra nossa realidade, Brasil também, cara. Não sei. Pra gente ainda, é... A gente ainda tem vários preconceitos com algumas coisas, né? Sei lá. Quem aqui trabalhou com .NET e com tags lá, bonitas? Textbox, sei lá. Creava os textbox. Uma mãozinha assim, né? Tipo... Então... E aí, a gente... Pô... Tá vendo? A gente tem um certo asco com essas paradas, porque... Sei lá. Né? Todos os problemas que a gente tinha de misturar conceitos ali. E aí, a gente... Sei lá. Pus na cabeça que WebCompany é a mesma parada. Não sei. É a minha visão. Acho que... A gente tem essa visão. Eu tinha essa visão. Pô... Criar tag aqui, mano. Tipo... Que bizarro. Criar um... Digitário Textbook. É um textbox. Que faz um monte de parada ali pro trás, sabe? Mas assim... Pra alguns casos faz sentido ter esse caso, entendeu? Faz sentido eu ter alguns métodos que... Sei lá. Você manipular. Fazer busca. Um search box. Você cria. Que tem todo o seu JavaScript isolado. Toda a sua interface isolada. Que você consegue plotar ele numa interface e funciona. Pô... Isso faz sentido, né? Tem as questões... As questões semânticas. Que, sei lá. A gente pode discutir aqui. É... Que aí também virou... Aquilo, né? Tipo... O cara vai trocar um mapa. Aí ele cria... Aí ele cria uma tag. Tipo... Animal que endereza algum momento por trás. Isso aqui. E aí tem a questão de acessibilidade. Tem vários casos que ainda... Ainda estão em discussão, sabe? De WebCompany. Mas eu acho que... Faz sentido... E eu acredito que é o futuro mesmo. De interface, sabe? Você ter esses... Esses caras componentizados. Eu conseguir plotar esses caras na minha interface. E eles funcionam. Independente da minha... Da minha aplicação. Beleza? Quem usa jQuery ainda? Que pode entender ele aqui. Eu... Beleza. É... A gente usa... No portal a gente usa Vanilla JavaScript. Né? Framework bem conhecido. Pra quem sabe Vanilla JavaScript puro. É... E a gente tem muitos issues lá, cara. De... Sei lá. O Event Lister, né? Por exemplo. Não funciona no IE8. E aí a gente tem uma galerinha usando... IE8 no portal. E aí? O que eu faço? Falo tchau pra essas caras? Ou... Incluo ele dentro do negócio? E aí? Né? Então... Tem todos esses problemas, né? De você não usar um framework que... O jQuery é tirante de letra há muitos anos, sabe? E aí a gente tenta resolver isso na mão, sabe? Acho que tem horas que... Não faz sentido, sabe? Mas enfim. É uma discussão um pra outra palestra aí. Outra aula. Fala aí. Depois do Event Lister no IE8, você pode pôr no portal a essa classe lá e aí vai pegar? Sim, sim. É o Polyfill que a gente fala, né? Você cria um Polyfill. O ClassList, por exemplo, a gente... Pra não ter que manipular String e ficar dando replace, A gente usa... É uma... O Polyfill, acho que... Não sei se é da Mozilla, Mas você consegue dar um Add e um Remove, Que são as APIs novas, né? Que você consegue adicionar classes sem ter que lidar com o String, Mas ele é um objeto mesmo, né? Uma property dentro lá, que você consegue manipular. Assim... De novo. A gente tá falando de ClassList, A gente falou de EventListener, Mas cara, tem muito mais coisas aí por trás que... Já existem bibliotecas que tem fallback pros braços antigos, sabe? Por que que a gente tá escrevendo? Por que que... Sei lá... A gente não usa o que a comunidade já fez, né? Tipo... Também é outra... Cara, fica na discussão, né? Tipo, no FrontChange, que é a discussão de reescrever a roda, Pô, a minha Liga agora aqui é animal, É melhor do que aquela outra. Ou o Left Path agora ficou animal. Nossa... Tem uma que, tipo... Pergunta se o número que você passou é 13 ou não. E aí tem uma... Se você passa o PT, ele responde... É 13. Tá lá pro edifício, cara. Se você buscar lá... É o Sterling. Se você buscar, ele tem lá. Se você olhar o source code lá, você passa, sei lá... 13 em romano, né? É 13. Tá ligado? Tipo... Beleza, né? Então... Enfim... Mas é... Acho que é... Discussões e discussões que a gente pode fazer depois. Beleza? Valeu, gente. Acabou o tempo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.